E sejam bem-vindos a mais um vídeo de princípios de economia austríaca, que vai mandar um princípio de economia política, que é todo livro de economia antiga, de clássicos, é princípios de economia política. E hoje a gente vai falar a primeira parte, porque essa aula vai ser longa, vai ser longa, 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 porque eu vou pegar algumas coisas tanto do livro do Ubiratã e Óleo, Ação Tempo e Conhecimento, que é a segunda vez que eu estou lendo esse livro, estou lendo ele só de coisas que estão sublinhadas, e também vão ter alguns elementos, dessa vez não é o Jesus Huerta de Soto, mas eu já estou trazendo alguns elementos de um livro que eu estou lendo aqui do Kirchner, que eu estou lendo super devagar, minhas leituras estão completamente bem devagar, porque o livro que a gente gosta é o livro que a gente lê devagar, mas na real é que eu estou abrangendo alguns outros assuntos, estou dando mais uma revisada em finanças e tal, mas aqui ó, Competição e Atividade Empresarial do Israel Kirchner, que é um livro básico para todo mundo que quer entender processo de mercado, mercado dinâmico, mercado da vida real, não mercado do mundo de um neoclássico, tá bom? Então, a gente vai começar, eu estou fazendo uma apresentação em PDF, eu estou até aparecendo na cara aqui do Peter Betchke, e está em PDF porque é bosta do meu PowerPoint, quando eu deixo em tela cheia e começo o NVIDIA Share, eu não consigo ter feedback aqui da gravação do vídeo, e para mim isso é péssimo, tá bom? Então a gente vai começar aqui, vai ser 20, nessa primeira parte aqui a gente vai fazer 20 slides, eu não sei quantos slides vão dar no total, mas vamos seguir em frente, tá? 10 princípios da economia, lembra que a gente viu isso lá no Mânquio, né? 10 princípios da economia, que era da economia ortodoxa e tal, e tinha algumas coisas que a rigor não seguiam necessariamente, né? Isso daqui, do Peter Betchke, que é o Betchke, Betchke, sei lá, como vocês querem chamar ele, mano, é um nome alemão aí, o cara é americano, o sobrenome é alemão. Ele é um economista já da vertente Neo-Austria, que inclusive eu estava tapando a cara dele, né, no slide principal aí de apresentação, e ele é um dos, ao meu ver, dos austríacos modernos, ele é um dos grandes, dos maiores economistas austríacos modernos da tradição Hayekiana-Kirsneriana, não dizendo que Mises e Hayek não são complementares, muito pelo contrário, sou da opinião que Mises e Hayek se misturam assim, eles são extremamente complementares na questão epistemológica, por mais que o Hayek seja paperiano, ele tem contribuições fundamentais para a epistemologia austríaca, tá? E tem um arrombado de um cachorro latindo pra caralho, e não é o meu cachorro, então eu chamo de arrombado mesmo, filha de uma puta, ela é tipo o cu de sua mãe. O estudo da ordem de mercado é, ó, vamos lá, apenas indivíduos escolhem, isso daí tem a ver com o que eu sempre tô batendo na tecla do individualismo ontológico, a gente tem um individualismo metodológico, porque a natureza do ser, do ser humano, é mentalmente, a mente do ser humano é individual, você pensa individualmente, não significa que você pensa egoisticamente, mas você pensa individualmente porque você tem uma mente única ao seu ser, tá? Você não tem uma mente coletiva, você não é uma abelha que tem hive mind, tá? Então, se a sua ontologia é individual, por mais que você se agregue em grupos, esses grupos são relativos a uma característica específica de todo o conjunto de características que formam você como ser humano, como individualidade. E aí eu vejo marxista, filha da puta, escrevendo textinho, falando que o capitalismo te despeda, você perde a sua individualidade, você vira um número, você vira um trabalhador, uma função, você não é um ser humano. É claro que você não é um ser humano, você tá partindo de uma merda, de uma metodologia que já trata seres humanos como partes de grupos, filho de uma puta. E aí você tá reclamando, velho? Isso não é um... eu vou te falar, o capitalismo adora, 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 adora seu bode expiatório de erro metodológico de crítico do capitalismo. É impressionante. Isso é desde intervencionista neoclássico até filha da puta marxista que acha que as próprias inconsistências do sistema marxista na realidade são contradições do capitalismo. É impressionante, mas vamos seguir em frente. O estudo da ordem de mercado é fundamentalmente sobre o comportamento de troca e as instituições em meio às quais essas trocas ocorrem, que é mais a questão da ordem espontânea, certo? A ordem do mercado, ela surge no processo de troca porque você tem a coordenação dos planos dos agentes através de um processo de tentativa e erro que ocorrem nas trocas. As trocas já tem uma valoração inversa. Você valora necessariamente mais aquilo que você recebe do que aquilo que você entrega de custo. E isso é uma categoria da ação porque em toda ação você abre mão de algo para obter algo mais satisfatório. Você emprega, desgasta os seus meios para obter um objetivo, um resultado. O custo de uma ação é o valor, o custo subjetivo da ação, é o valor aquilo que você está abrindo mão para obter outra coisa. Desde que seja um bem até uma alternativa. Alternativa de alocação, porque no espaço-tempo você tem a limitação do emprego dos recursos que faz com que você tenha um trade-off entre fins, certo? Você abre mão de um fim menos valorizado para perseguir um fim mais importante do seu ponto de vista no momento que você age. Você demonstra aquela ideia de microeconomia de preferência revelada, é justamente isso. Você demonstra através da ação efetiva uma valoração. E essa ação não necessariamente está inserida em um contexto social, em qualquer escolha. Qualquer escolha de empregar meios para atingir objetivos que não necessariamente vai estar em um contexto social para você atingir alguns objetivos e você empregar meios físicos para isso não necessariamente vai estar em um contexto social. pode ser, obviamente, que os meios que você empregue foram fabricados no processo de interação social, mas a ação em si é isolada e não necessariamente vai se encontrar em um contexto de troca intersubjetiva, na hora do emprego dos recursos. Os fatos, entre aspas, da ciência social são aqueles que as pessoas acreditam e pensam. Por quê? Por quê? Você olha isso daí e pensa, ah não, porque não existem fatos nas ciências sociais sociais existem, tá certo? Só que aí que entra aquela questão que eu sempre bato na questão do materialismo, que ele está errado, que é o seguinte, os fatos são objetivos, mas a maneira que os indivíduos reagem a esse fato depende de uma interpretação subjetiva e de uma avaliação subjetiva de como o indivíduo se sente em relação aos fatos. ele só vai agir baseado em como ele julga que as coisas afetam ele, tá certo? Isso é muito importante para entender a complexidade dos fenômenos sociais, tá certo? Utilidade e custo são subjetivos e isso aqui implica no fato, especialmente, que a utilidade ela vem da questão da satisfação da gente. Se você pegar Jeremy Bentham e ele, que foi quem Mises partiu a princípio para fazer um aspecto do arquétipo da ação humana, mas ele fez uma correção para ficar um pouco mais geral, porque, por exemplo, falava que dor e prazer, esse foi Jeremy Bentham, eram os dois governantes do homem, né? Ele sempre buscava fugir da dor e procurar o prazer, que ele era baseado na filosofia hedonista. Mas, o que que acontece? É mais preciso você dizer satisfação e insatisfação, por mais que uma seja literalmente a negação da outra, do que dor e prazer. Por quê? Para pessoas que fazem voto de pobreza, o sofrimento que ele está tendo na vida é visando um objetivo mais satisfatório, mas não necessariamente que ele está se afastando da dor. A dor para ele é mais satisfatória, certo? Um masoquista, ou um sadomasoquista, porque gosta tanto de sofredor quanto infringidor, para ele a dor é o prazer, não é um negócio totalmente excludente. Então faz mais sentido. Pessoas que fazem votos de pobreza, pessoas que se autoflagelam, buscando purificar a alma, até buscando um objetivo que, do ponto de vista dele, é mais satisfatório, certo? Então, é muito reducionista você chegar nessa questão da dor e do prazer. Você parte de um arquétipo da ação humana mais geral quando você introduz a noção de satisfação e insatisfação, tá certo? Então, a utilidade é subjetiva por quê? Porque depende dos objetivos individuais, da limitação de conhecimento, de vários fatores, tá certo? Que são relativos ao indivíduo, ao sujeito. Custos são subjetivos por quê? O custo contábil, que é expresso em termos monetários, ele é um custo que, de uma determinada forma, ele é objetivo, porque ele expressa a quantidade de moeda que você tem que abrir mão para obter determinado recurso que vai ser empregado na produção, ou qualquer outra coisa. Ou o preço, por exemplo, do consumidor final, que é o custo para ele obter a satisfação dele. Mas os custos econômicos, eles são subjetivos, primeiro, por quê? O custo econômico, ele envolve a questão de custo de oportunidade, que é da alternativa mais valiosa que se abre mão. E valiosa depende da valoração subjetiva. E segundo, que depende de uma questão de conhecimento, né? Porque o conhecimento dos agentes, ele é imperfeito. Você não sabe todo o conjunto de possibilidades alternativas que estão disponíveis e que vão estar disponíveis para você, conforme você toma uma determinada decisão. Então, o custo de oportunidade, por exemplo, não é algo definido dentro de um conjunto de possibilidades. Como a gente tem no modelo neoclássico, por exemplo, que reduz isso a um conjunto de possibilidades dada, mas ela não é dada na realidade. Então, nós como cientistas, para a gente se adequar à realidade, a gente tem que entender essa limitação e já pressupor essa limitação, certo? Limitação do conhecimento. Outra coisa, o custo monetário, ele é influenciado por fatores subjetivos, certo? Mas ele é, se manifesta de maneira objetiva, conforme as ações humanas dão origem às relações monetárias, né? Que geram os custos, que geram os preços. Não os custos geram os preços, tá? Que geram os custos que são preços. Isso que eu quis dizer, tá? O sistema de preços economiza a informação que as pessoas necessitam saber para proceder com as suas decisões. Por quê? Os preços, eles vão transmitir informações de eventos específicos, de tomadas de decisão específicas, cuja totalidade do conhecimento, como a gente falou, é um conhecimento disperso, não pode ser reunida em cada mente individual. Como se você tivesse, por exemplo, no Bitcoin, que você tem a questão da blockchain, também, e o registro de todas as transações é armazenado na blockchain de cada usuário da rede, né? E aí você tem uma redução só para a parte essencial das informações essenciais da transação. A mente humana não funciona como um computador que consegue armazenar um número absurdo de informação e conhecimento não articulado de evento específico. Ela consegue de classe de eventos ou de alguns eventos específicos, mas não na totalidade de todos os eventos específicos que rondam a sociedade. Como, por exemplo, eu não sei todas as técnicas que foram utilizadas na fabricação dessa camiseta. Eu não sei todas as particularidades que envolviam a produção da matéria-prima que inicia toda a cadeia de produção para a produção dessa camiseta. Lembrando que essa camiseta não possui uma única matéria-prima de algodão, mas também possui a matéria-prima de coloração. Cadeira, a mesma coisa. Ela tem metal, tem tipos de metal e liga metálicas diferentes. Tem materiais químicos que compõem a cadeira que são diferentes. diferentes, desde a parte macia até o plástico. Tem diferentes usos alternativos para bens intermediários, como, por exemplo, os próprios derivados do petróleo, que tem aplicações desde combustíveis fósseis até aplicações para produzir objetos de plástico, como esse portador aqui de álcool gel. Então, existe toda uma complexidade de evento específico que impede que indivíduos ou grupos de indivíduos restritos possuam a totalidade do conhecimento na sociedade. Essa é a dispersão de conhecimento que o Hayek estava falando. É por isso que o socialismo não funciona. O socialismo não funciona porque, mesmo que você tenha preços, parâmetros dentro de um modelo, como você tem o do Oscar Lange, por exemplo, ele não expressa a real escassez relativa. E quando eu falo de escassez relativa, já tem a questão da valoração dos consumidores aí. Por quê? Porque é relativa ao quê? A escassez relativa às necessidades humanas da sociedade, de cada indivíduo na sociedade. Está certo que você não consegue expressar isso numericamente tirando os números da sua cabeça. Tanto que Mises sempre diferencia isso, da questão do socialismo inserido num contexto de economias mistas e economias de mercado, em um socialismo isolado ou dentro de um socialismo global, trotskista. Inclusive, ele tirou a questão do cálculo econômico justamente do Trotsky, de uma crítica do Trotsky. Para você ter uma noção. Então, qual que é o problema? O problema epistemológico. É um problema que, pela própria metodologia holística marxista, já está eliminado por definição. E também que, pelo sistema neoclássico, também está eliminado por definição. A gente vai ver por quê. Então, se você ignora um problema real dentro da sua própria metodologia, é óbvio que ele não vai existir. Entende? A maioria dos caras é impressionante. Cara, crítico da escola austríaca, velho. O que lê, lê dormindo. Principalmente marxista. Os caras não fazem ideia. Cara, marxista falando de economia neoclássica é um show de humor, cara. Os caras não têm noção. Eles nunca pegaram. Uma porra de um manual de microeconomia, que seja do Vale, seja, sei lá... Não, isso daqui é de Macro. Isso daqui é Adorante. Seja uma porra do Nicholson. Foda-se. O Nicholson. A merda do Manchio. O Manchio, que é o manual mais básico. For Dummies. For Dummies. Essa porra dessa matéria de catalaxa neoclássica. Os caras não lêem uma merda de um manual simples, velho. Simples, velho. Porque se você pegar uma porra de um manual simples desse, você deixa de ser marxista. A condição sine qua non do marxismo é o analfabetismo econômico. Sine qua non. Transcendental. Essa é a condição do marxismo. E o normatismo, o metodológico, tentar adequar... O leitor de propulsão. Tentar adequar a realidade ao seu... A natureza do objeto de estudo, ao seu método. É a mesma coisa. E o neoclássico também faz isso. Mas bem menos que o marxista. Pode ficar tranquilo. O neoclássico, pelo menos, fala que a física é foda, vamos aplicar a metodologia da física para a economia. Agora, o marxista é tudo matéria, tudo determinado rigidamente pela matéria. As pessoas pensam como grupos e quem não pensa como grupo é um traidor da classe. Filha da puta. Filha da puta. Tô puto, né, mano? Eu comecei pistola o bagulho. Tá, o sistema de preços é economia e informação. A propriedade privada dos meios de produção é uma condição necessária para o cálculo econômico racional. Acabei de falar por quê. Mercado competitivo é um processo de descoberta empresarial. Eu vou explicar isso bem legal. Talvez não essa primeira parte da aula, porque eu coloquei muita coisa no livro do Kisner. Que vai ficar para a segunda parte, tá? Não a neutralidade da moeda. A moeda, ela afeta a economia real e de maneira diferente. Ela vai afetar a economia de acordo com a incidência inicial. Se vocês forem ver meu curso de microeconomia, um dos microdrops, eu falo efeito Cantillon, efeito Ricardo, eu explico isso, inclusive utilizando o modelo neoclássico. A estrutura de capital consiste em bens heterogêneos. Por quê? Porque cada etapa de produção é interligada com as outras, como eu dei o exemplo, por exemplo, da camiseta, como posso dar o exemplo, por exemplo, do... Exemplo, por exemplo, é foda, né? Do computador, você pega... Mano, que seja uma coisa simples, uma placa de vídeo, velho. Os materiais que compõem a placa de vídeo, o silício que compõem... De onde ele foi extraído? Onde ele foi refinado? Os bits que foram produzidos dentro do chipset do GPU, por exemplo. Eles foram produzidos pela NVIDIA. E aí, quem fez a placa? Ah, a placa foi feita pela ASUS, que é o Republic of Gamers. Ah, legal, ASUS ROG. Ah, e os chips de memória? Os chips de memória foram feitos pela Elpida, foram feitos pela Samsung, que é modernamente pela Hynix. Uma outra empresa. E essa empresa comprou a matéria-prima, os bens intermediários de outra empresa, tá ligado? E cada uma dessas empresas, que produziram partes diferentes da placa de vídeo, tem um tempo de produção diferente, que demanda recursos físicos, não monetários, viu, quem? Tá? Que são necessários ser acumulados pra você aumentar a produção e aumentar a riqueza. Não é consumindo capital. Tá bom? Aqui se aprende de verdade, velho. Aqui... Mano, com o pai se aprende de verdade. Não é o teu professorzinho marxista de HPE que fala um monte de asneira, tipo, Ai, lei de senha, oferta gera sua própria demanda. Quem ele estuprou isso aí? Aqui, mano, é uma tora de madeira de 30 centímetros, na largura, que você arrebenta a bunda do seu professor de HPE. É isso que você aprende com o pai, mano. É isso. Tá ligado? Hoje eu tô... Eu tô agressivo hoje, né, mano? Hoje eu tô... Hoje eu tô bullish. Tá, é que possuem usos não específicos, como, por exemplo, eu falei dos derivados de petróleo, que precisam ser alinhados. De acordo com o quê? Com o fucking preços, que são uma junta frouxa, mas não quebrada, da economia. Que eles transferem informação e eles passam sinais pros agentes que conseguirem ter a perspicácia de seguir o incentivo de lucro, de coordenar os mercados. Por exemplo, onde você vai lucrar, você vai coordenar o mercado. Você tá lá, você tem uma disparidade de preço e você tá aumentando a quantidade onde o preço é maior. Então você, primeiro de tudo, tá colocando utilidade no mercado porque você tá suprindo uma necessidade. E por outra, já que preço e quantidade são variáveis inversamente proporcionais dentro da economia, e por outro, você tá corrigindo essa disparidade de preço, tornando mais escasso onde é menos valorizado, certo? E tornando mais disponível onde é mais valorizado. Então, além de você tá coordenando os planos dos agentes, você também tá coordenando a disparidade de preço. Um erro, talvez, de comunicação, de conhecimento, que gerou aquela disparidade. Então, usos não específicos que precisam ser alinhados pela função empresarial. Instituições sociais são normalmente resultado da ação humana, mas não da intenção humana, que é a questão da ordem espontânea. né? Introdução. Pode-se resumir o universo da tradição austríaca na frase economia ação humana ao longo do tempo, nos mercados, sob condições de incerteza genuína. Tudo bem, essa definição é do Bira. Eu gosto do Bira. Bira é genial. Genial. Ele tem uma didática foda. Cara, assim, os mercados são um quadro institucional necessário pra você ter liberdade de tomada de decisões. Isso é fato. Tá? Mas pessoas podem agir principalmente à margem da lei em sistemas de planejamento central. Também os próprios planejadores pra foder a vida de todo mundo. Isso também age. Essa afirmação será analisada pelos elementos que a forma mostram... Ah, inclusive também em comunidades que não têm uma economia de mercado moderno. Se bem que, mano, sendo bem honesto, sendo economista e menos historiador dogmático, a economia de mercado existe desde Atenas, cara. Desde Atenas. Já existiu uma economia de mercado. Eu não... Eu não tenho o estudo específico aqui de historiografia pra dizer pra vocês se já existe a troca indireta. Acredito que sim. É que faz muito tempo que eu estudei isso. E... Existindo troca indireta existem preços, mas já existiu uma economia de mercado. Mesmo que fosse uma economia de mercado de escamba. Acredito que não, porque Atena era uma economia já mais desenvolvida, tá? É que houve uma migração por conta da corrosão do poder de compra da moeda. É, realmente. Tinha meio de troca, né? Principalmente em Roma teve uma corrosão do poder de compra da moeda. Aqui em Roma já não é Grécia, né? Mas também é tradição clássica, é antiguidade clássica. O greco-romano. Teve uma corrosão do poder de compra da moeda, grandes expansões militares, mas você tinha no sistema interno já uma economia de mercado que a corrosão do valor da moeda foi feita através da fusão de metade de menor valor com o ouro que correu o poder de compra da moeda e fez a economia quebrar, né? E isso que a gente não tinha é a expansão monetária no nível que a gente tem hoje, né? Só que hoje a gente tem mais capital para queimar, né? Depois das diversas revoluções industriais. Então, o próprio empobrecimento até mesmo monetário que é um negócio que a gente vem lutando há muito tempo contra na teoria econômica desde os clássicos até os austríacos lutando contra a maré hoje em dia quebraram a economia de países inclusive levaram ao que foi chamado a Idade das Trevas mas também é muito exagero de iluminista teve muita produção boa durante a Idade Média em termos intelectuais. Principalmente no questão de proto-economia. Tá? Mas, enfim eu divaguei, divaguei, divaguei divaguei, divaguei mas eu estava falando de questão de economia de mercado. Mas é o quadro institucional mais propício para a ação ou, né? Para tomada de decisão individual, né? Dado um quadro institucional que respeita a propriedade privada e possibilita a cooperação social através da divisão do trabalho. Certo? Essa afirmação será analisada pelos elementos que formam que a formam e mostrando a diferença entre economia contra ciência na essência econômica economics economia contra fenômeno economy eu acho que eu estou cortando meu estou cortando meu a parte escrita dos meus slides eu estava falando do Betch pronto vou colocar aqui em cima talvez esteja bom né guys I don't know but let's go hey let's go essa afirmação será analisada já li veremos porque a ciência econômica tem falhado na tradição ortodoxa e acadêmica em geral né tem os heterodoxos mais mais barulhintos na academia que tem uma metodologia mais mainstream que também falham sistematicamente por problemas epistemológicos tem falhado em prever melhores em prover melhores explicações para o fenômeno da economia exatamente por não incorporar corretamente esses elementos e não compreender a natureza né da da fenomenologia por consequência como citado anteriormente tentar adequar o objeto de estudo ao método e não ao inverso analisaremos em maiores detalhes as tendências ao equilíbrio coordenação e o porquê não são efetivamente atingidos a completude e como esses processos não são automáticos mas sim resultantes de comportamento deliberado passível de erros como o sistema de preços gera insertivos para coordenação por intermédio dos próprios erros passados dos agentes porra tem um negócio muito legal que eu deixei aqui velho que eu tava falando ó é que isso daqui é uma apresentação incompleta né eu não coloquei tudo ainda né mas dá pra ver ó aqui é mais na questão do livro do Kirchner né produto como uma variável fusão empresarial lucro e coordenação isso daqui eu entro um pouco em ação humana também mas aqui ó um produto como uma variável custo de produção e venda chamberlain aqui ó as curvas de oferta e demanda isso daqui é muito legal esse 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 slide aqui que eu falo a questão das curvas de oferta e demanda elas estarem em constante deslocamento na economia real por conta das constantes mudanças no processo dinâmico do mercado e elas também não possuem uma forma perfeita que encaixa dentro de uma função quadrática uma função algébrica qualquer tá isso daqui eu vou falar eu vou ler de maneira completa pra vocês verem mas tem a ver com o que eu tava falando aqui no começo né é que eu fui colocando 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 essa questão da antropologia foi coisa que eu totalmente pensei pensei na hora que eu já tava estudando antes e coloquei que não tá no livro do Bira tal, tal, tal algumas coisas que a gente vai ver que são complementos que eu dei baseado na minha leitura breve de escola austríaca né e até mesmo de filosofia então é é um negócio bem vai ser uma aula bem legal só que vai ser uma aula demorada então vamos lá não são movimentos automáticos como uma mão invisível ou uma engrenagem mas são resultantes de comportamento deliberado passível de erros passível de erros ó olha só hein pro neoclássico falar isso o cara perde a mão e com uma racionalidade limitada ó ó passível de erros conhecimento limitado você fala isso pra um neoclássico o cara tem um ataque no coração é a menos que seja o neoclássico moderno falando de de economia comportamental mas até lá até os caras caem na real e ainda tem né um grande uma grande visão cara de dessa racionalidade matemática sabe se pegar o John Nash por exemplo é um exemplo mais relacionado a uma matriz de ganhos né se olhar lá no curso de micro mas é sempre uma racionalidade restrita o cara sabe qual é a melhor decisão possível e ele sempre vai tomar essa melhor decisão possível que ele sempre vai aumentar a quantidade de bens consumidos né sempre essa ideia bem matematizada da racionalidade né dentro do modelo neoclássico analisaremos maiores detalhes as tendências de equilíbrio mas enfim né comportamento deliberado passível de erros e essa passibilidade de erros aliás a existência mesmo dos erros no mercado que gera descoordenação essa própria descoordenação vai gerar uma discrepância no sistema de preços que gera incentivo de lucro pro agente que coordenasse essas discrepâncias certo desde um CEO de uma empresa e um grande inovador mano que seja o Steve Jobs desde o Steve Jobs até o Rick Charles Rick Charles Rick Charles esqueci o nome dele o cara é foda o cara é foda eu não devia ter esquecido o nome dele inclusive eu vou procurar o nome dele no Google Justin Casey porque ele merece ele merece ser referenciado tá não tô incorporando outros retardados que eu assisto na internet vamos lá Rick é Rick Chester Rick Chester Rick Charles deve ser alguma outra coisa aleatória que eu devo ter pensado é o Rick Chester que é um cara que andava de uma cidade pra outra no Rio de Janeiro comprando água mais barato num lugar e andando que nem um boi ladrão pra vender mais caro em outro é uma forma de arbitragem é uma forma de empreendedorismo né então assim o empreendedor não é só o cara pica graça CEO fodão de uma ou CIO de uma grande empresa de tecnologia tá ligado o empreendedor não é um grande inovador que caralho descobriu a roda de novo não é o cara que trabalha na IBM fazendo algoritmo de deep learning pra conseguir detectar um uma cura pra um novo tipo de câncer não é não é esse tipo também é mas não é só essa parte glamourosa do empreendedorismo tá ligado então tem muita gente que toma no cu erra pra caralho como falei o mercado é um processo de tentativa e erro ainda vou falar mais posteriormente a evolução social é um processo de tentativa e erro e pra você aprender você tem que errar claro tem que aprender com erro também você adquire informação nova você tem que usar essa informação nova mas é um processo que você passa por porrada velho não é um processo de boa não é um processo tranquilo tem gente que falha e perde casa se fode pra caralho porque toma decisões erradas muito erradas e muito irresponsáveis liberdade vem com responsabilidade também tem isso entende você não pode culpar o quadro institucional que te dá liberdade de ganhar dinheiro porque você tomou decisões erradas e irresponsáveis tá certo é claro todo mundo merece ter uma vida digna ter um padrão de vida mas recurso não dá em árvore cara você não pode chegar e achar que o governo tem que ficar dando esmola pros caras e achar que isso vai aumentar a quantidade de bens e serviços produzidos na economia porque pasmem pra você ter consumo o bem tem que ser previamente produzido você não consegue produzir o que não existe materialmente é que vocês gostam de falar de materialismo não tem como não tem como se a gente já chegasse num ponto em que todas as necessidades humanas já tivessem sido atendidas a gente não estaria trabalhando a gente teria bens ilimitados a gente só teria que estender a mão e pegar a gente estaria no jardim do Éder mas não é assim que as coisas funcionam não é assim que as coisas funcionam pra você ter os recursos a gente não tem recursos ilimitados fisicamente a gente não chegou num ponto que a economia de mercado chegou numa alquimia que simplesmente materializa oferta perfeitamente elástica não você tem limitação a gente consegue produzir muita coisa coisa que a gente não conseguia produzir na idade média que a gente não conseguia produzir nem na antiguidade certo claro que a idade média deu uma boa empobrecida em relação à antiguidade mas a gente teve esse avanço só que a gente não chegou no paraíso cara não existe pós-escassez à medida que você tem seres humanos que sempre estão mudando a sua forma de pensar mudando seu nível de conhecimento mudando seus padrões de consumo baseado nessa mudança de conhecimento e principalmente com essa questão da economia verde da sustentabilidade mudando seu padrão de investimento em empresas que tenham uma boa classificação nesses índices de empresas sustentáveis tá certo você tem uma mudança que gera necessidade de adaptações da própria maneira de produzir de tudo certo você não tem recursos limitados você não tem bens de capital que são infinitamente desgastáveis à medida que se a demanda não é tão urgente a demanda efetiva mesmo não é tão urgente não deseja tanto a quantidade de produtos assim que você ter um pleno emprego dos fatores de produção vai gerar uma superutilização de capital e se você tiver uma superutilização de capital você tem uma redução na estrutura de capital que reduz a quantidade de bens e serviços que a sociedade pode te entregar que a oferta dos mercados pode te entregar entende? os fatores de produção eles não são ilimitados os recursos para expandir a produção não são ilimitados se você não tiver a poupança a poupança tem um aspecto duplo não esqueça disso a poupança tem um aspecto duplo se você não tiver um acúmulo de recursos esses recursos vão se esgotar e a gente vai voltar a virar nômade o ser humano saiu do nomadismo é claro que a gente vai virar nômade do dia pra noite também não vamos ser loucos eu estou fazendo uma hipérbole mas o ser humano saiu do nomadismo e conseguiu criar ferramentas agrícolas muito mais do que descobrir a agricultura como um processo em si mas assim as ferramentas agrícolas você cercar pasto isso daí já é pecuária mas assim você cercar uma cercar uma quantidade de terra fazer irrigação pra você fazer irrigação você precisa de meios pra isso desde que seja uma canequinha pra você irrigar as plantas até mesmo desviar um canal de um rio mas essas técnicas elas demandam recursos demandam acúmulos de recursos demandam até mesmo pra você estudar e ter o conhecimento técnico pra isso um acúmulo de recursos pra você não passar fome enquanto você pesquisa você entende? até numa economia moderna dos recursos feitos pra produzir equipamento científico entende como essas coisas levam um recurso que não é dinheiro que dinheiro não é alquimia que se transforma magicamente tipo, sou o Edward Elric agora tenho todo um laboratório porque o dinheiro materializou o aumento dos preços do nível geral de preços também mas principalmente dos preços relativos que surge quando você tem uma expansão monetária vem justamente da da limitação dos meios em relação aos fins você não tem recursos roupados pra aumentar a produção de maneira sustentável não importa se o seu modelinho complexo que ignora essas coisas fundamentais da realidade fala que dá pra aumentar a produção aumentando o consumo não dá aumentando o consumo artificialmente não dá não funciona os recursos não vão se materializar porque o seu modelo diz que vão porque o seu modelo diz que você tem é claro os modelos novo keynesianos até mesmo pós keynesianos já são um pouco mais realistas já pensam numa oferta de longo prazo inelástica mas mesmo no curto prazo você não tem uma oferta perfeitamente elástica talvez no mercado de trabalho tem só limitado pela quantidade de pessoas que existem na sociedade dispostas a trabalhar mas dos fatores de produção das limitações físicas do consumo de capital rendimentos marginais decrescentes você não tem uma oferta de bens e serviços ilimitada cara a gente não vive num mundo de unicórnios nem no curto prazo nem no longo prazo se você aumentar e falar vamos lá que os neoclássicos falaram que a gente tem que ter pleno emprego então vamos ter pleno emprego e aí você vai lá e consome capital e consome riqueza torna a sociedade mais pobre por quê? porque você entrou no investimento que não tinham recursos físicos reais pra finalizar por que você acha que tem um monte de investimento quebrando? por que você acha que na contração do ciclo econômico quando você tem um ciclo que ele é sim gerado pela expansão monetária ou expansão creditícia você tem esse shrink do crédito tem muita gente que fica desempregada fica desempregada porque o processo de produção não termina e a receita do mercado de bens e serviços de bens de consumo final não vai sendo repassada pros estágios anteriores e aí se você não tem a receita repassada pros estágios anteriores você não tem como pagar os funcionários você não tem como pagar os fatores de produção você não tem como pagar o empréstimo monetário que você usou pra abrir a sua empresa que é um processo arriscado de longo prazo a gente tava fazendo uma apresentação de trabalho que tava falando ah a Pets entrou em maus investimentos meu amigo também é austríaco ele não chegou a falar isso porque né na academia isso não ia ser bem aceito dentro dos dogmas acadêmicos mas ele falou assim ah a Pets incorreu em maus investimentos com o empréstimo que ela tomou por quê? porque não tinha sustentabilidade de longo prazo pra esses investimentos arriscados ai o mercado não entra em investimentos arriscados mentira se você tiver capital acumulado pra isso se você tiver recursos que sustentem esse investimento de longo prazo mais arriscado obviamente pelo próprio incentivo de lucro ele vai incorrer esses empreendimentos mais arriscados e a receita só vai compensar os custos incluindo custos de empréstimo que tem que ter capital acumulado capital acumulado me refiro a recursos não monetários monetários também porque você vai ter oferta de fundos pra empréstimo mas lembrando que a poupança tem esse aspecto duplo da oferta de fundos pra empréstimo e da da poupança de recursos não monetários empregados na expansão da estrutura de capital se você não tem esse aspecto duplo se você não tem esse acúmulo de bens não adianta e ai se você vai chegar e falar ai o setor privado não faz isso o governo tem que fazer você sabe o que você vai fazer você vai estar tirando recursos de onde eles são mais demandados mais necessários para necessidades mais urgentes e alocando para coisas menos urgentes coisas que não são o foco agora das necessidades da sociedade na sua visão de planejador pode até ser mas não tem recurso para terminar o projeto se não tem recurso para terminar o projeto você vai se foder mais cedo ou mais tarde no caso do governo brasileiro foi criar uma dívida um rumo enorme durante anos décadas de crescimento insustentável e uma monetarização da dívida que fez com que o Brasil se lascasse que fez com que o Brasil destruísse o poder da moeda dele durante décadas décadas uma inflação descontrolada indexada saca eu viajei pra caralho né foda-se vamos nossa eu tô indo bem eu fiquei puto hoje eu hoje eu hoje eu me empolguei mas enfim nem lembro mais do que eu tava falando você viu o cara viaja tem que manter o foco manter o foco é voltando pra realidade resgatando 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 quis bater na macro e aí eu fui longe fui longe saí completamente nem sei mais qual que era minha linha de raciocínio que beleza que beleza que beleza o pai tá daquele jeito hoje é um fire porque eu gosto de falar de conta analisaremos maiores detalhes da tendência de equilíbrio como sistemas de preço geram incentivos para coordenação por intermédio dos próprios erros passados dos agentes elementos da teoria ação humana eu vou correr tá gás porque agora o bagulho ficou louco a ação humana pode ser definida como toda forma de comportamento propositado certo que tem um propósito que tem um fim que visa levar o indivíduo a um estado de coisas menos satisfatório para um estado mais satisfatório certo então você quer mudar o estado material ao seu redor tanto material quanto social para um estado de coisas que te agrade mais certo através da sua intervenção usando uma usando os devidos recursos os devidos meios incluindo como decisões de se abster de interferir no curso dos fenômenos de simplesmente não fazer nada porque você acha que o estado de coisas futuros sem a sua intervenção vai ser mais satisfatório do seu ponto de vista esperando que o estado resultante seja mais satisfatório do que o que resultaria de sua interferência a utilidade a capacidade dos meios a utilidade e a capacidade dos meios de aproximar o agente de seus objetivos e reduzir seu grau de insatisfação ao serem empregados na ação humana os meios são todos recursos empregados na ação que são utilizados como ferramentas para alcançar objetivos tanto os escassos de emprego limitado exclusivo que excluem todos os demais empregos alternativos no momento em que se emprega o recurso desde o próprio corpo até os bens econômicos em geral quanto os não escassos cujo emprego não é multamente excludente com empregos alternativos simultâneos como ideias e software a insatisfação é o motor de toda a ação o ser humano sempre busca novos fins quando alcança objetivos anteriores pois está sempre agindo ele demonstra isso portanto está sempre agindo as condições da ação humana dadas as condições de insatisfação ininterrupta e dentro dos limites da capacidade de intervenção que se traduz na disponibilidade dos meios incluindo as limitações do próprio corpo e ferramentas disponíveis o economista consegue por compartilhar da mesma natureza do seu objeto de estudo e identificar este comportamento propositado nos agentes econômicos você só consegue compreender que as pessoas agem propositadamente e não só observar movimentos aleatórios de seres humanos igual você faz no mundo animal quando você possui a capacidade de compreensão que aquela pessoa realmente está visando atingir um determinado objetivo tá certo e isso você só consegue entender sendo uma pessoa que busca através do emprego de determinados recursos atingir objetivos específicos certo quando você só observa o movimento todo o dado que você tem da experiência se ele não é interpretado por você como ser humano através de uma teoria e de um método de análise você não entende nada é só um um dado e aí o que esse dado quer dizer não sei mesmo números pra você explicar os números você precisa recorrer a alguma metodologia alguma teoria que ela tem que ter coerência com aquilo que você está estudando pra que você consiga realmente compreender aquilo certo tem que ter coerência então nesse sentido você só consegue identificar realmente a ação propositada quando você você tem essa capacidade você só consegue ter essa vantagem em relação a ciências naturais porque você ao mesmo tempo é um ser humano estudando relações entre seres humanos então você compartilha a natureza do objeto de estudo e através dessa introspecção dessa reflexão geral você consegue entender compreender os fenômenos sociais do ponto de vista da ação humana essa observação não é possível através da mera observação de movimentos mecânicos realizados pelos agentes em questão mas apenas através da introspecção e a abstração dos aspectos mais gerais da ação humana a ciência busca portanto as leis gerais para compreender os eventos singulares não o inverso romão a economia moderna tem tentado fazer não há uma dedução lógica formal que os seres humanos agem esse conhecimento é um dado irredutível ouviu falar alto evidente e transcendental na medida em que compõe a forma do método necessária para a compreensão dos fenômenos analisados pelas ciências sociais é proveniente da análise daquilo que há de universal na ação humana vantagem da natureza comum entre o cientista e o objeto de estudo economia sociedade e os agentes econômicos complexidade dos fenômenos a economia é marcada por fenômenos resultantes de um sem número de decisões de agentes que pensam de maneira individual como eu já falei possuindo mendes individuais buscando objetivos individuais com conhecimento limitado e que evolui num processo de tentativa e erro os fenômenos de mercado são cíclicos porém nunca idênticos é o velho lema do mercado financeiro que o passado não se repete mas rima e por isso rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura a complexidade dos fenômenos socioeconômicos emerge diretamente dessa relação entre a triade da ação ontologicamente individual em um tempo dinâmico de um processo de tentativa e erro ininterrupto no qual o conhecimento limitado gera efeitos imprevistos e evolui conforme o processo social fornece novas informações aos agentes como vimos anteriormente para uma metodologia ter sucesso ela deve se adequar ao objeto de estudo e não tentar adequar o objeto de estudo a si mesma portanto seria necessário que a mente dos agentes fosse necessariamente uma mente coletiva que a metodologia holística fosse adequada às ciências sociais e por enquanto hoje dia 20 de maio de 2021 ainda é um absurdo negar isso é coisa que a gente já falou não tem muito o que explicar mais antropologia e metodologia é trivialmente evidente que o indivíduo é uma constelação de características singulares ou seja você tem várias características igual ao objeto quem gosta de programar deve quem gosta de programar quem é programador deve entender isso quando tem programação orientada ao objeto cada objeto tem atributos assim como um arquivo tem metadados que são características sendo humano tem várias características eu Pedro gosto de jogar videogame eu sou jogador de videogame eu Pedro sou estudante de economia e sou apaixonado por economia eu Pedro sou homem eu Pedro sou heterossexual eu Pedro sou gosto de humor negro gosto de ler gosto de sei lá de artes marciais de karatê de maitai eu gosto de cultura pop cultura geek enfim eu gosto de uma série de coisas eu tenho várias características eu tenho etnia calcasiana eu sei lá então eu tenho vários atributos da minha personalidade tem olhos castanhos tem características físicas psicológicas que formam a minha individualidade que pode ser eu posso compartilhar características com várias outras pessoas mas em totalidade o conjunto das minhas características é único eu tenho 25 anos de idade então o que eu passei de experiência que formou que foi formando a minha capacidade minha capacidade de análise minha minhas avaliações com base nessa experiência de vida com base com base no que eu estudei certo difere de outras pessoas até mesmo que tenha a mesma formação que eu que tenha a mesma criação certo individualidade todos diferem certo também é importante ressaltar que a individualidade não pode ser reduzida a características específicas e que a categorização em grupos isso daqui está no teoria histórica com base em uma dessas características seja uma forma ingênua de reduzir o escopo de ação do indivíduo você restringir a pessoa agindo com a mentalidade que você espera de uma característica específica até mesmo se você parar para pensar no machismo você fala ah tudo bem existem alguns padrões de comportamento que diferem entre os sexos homem e mulher mas dentro da individualidade você tem casos em que uma mulher pode agir com o comportamento que se espera de um homem isso é até comum não tem como você reduzir a individualidade unicamente a uma característica específica você fala ah isso daí toda mulher faz isso não necessariamente a menos que você consiga provar que é uma condição sine qua non daquele aspecto específico mas na individualidade é bem difícil você ter alguma coisa que seja rigidamente determinada por exemplo ah isso daqui é coisa de negro mesmo adotar uma postura racista de novo não é rigidamente definido certo cada pessoa tem uma maneira de pensar diferente até mesmo a esquerda que adora pensar que minoria tem que ter tem que ter posicionamento alinhado politicamente com ela e aí quebra a cabeça quando isso não acontece e aí quer linchar a pessoa virtualmente por quê? não tá acostumado o que a esquerda mais fica puta é a individualidade porque é ontologicamente contra o que eles querem empurrar a gola abaixo da sociedade que é a luta de classes que também é importante para o governo continuar espoliando na sociedade na democracia porque é dividir para conquistar você não pode ter unanimidade não dá para agradar gregos e troianos você coloca um contra o outro para conseguir agradar a maioria e manter o seu poder sobre todo mundo enquanto eles se matam fica aí a crítica ao coletivismo tão ingênuo quanto isso é imaginar que a materialidade determina rigidamente seu comportamento à medida que a própria isso daqui é importante a própria interpretação e avaliação do estado material depende da subjetividade dos valores experiências e o grau de influenciabilidade de cada indivíduo mais do que isso isso daí é um site meu em site meu não eu roubei do Hayek a relevância que esse indivíduo dá a cada singular influência que ele recebe principalmente dentro de um contexto moderno multicultural tá certo? principalmente no Brasil também o Brasil a cultura brasileira é uma soma de culturas africanas europeias de vários lugares do mundo inclusive na própria Europa já existe uma diferença cultural entre os vários países do continente que também influenciou na cultura dos estados brasileiros então isso sem levar em consideração o papel do conhecimento limitado que também possui papel crucial na avaliação individual do estado material e das oportunidades imagináveis certo? o reducionismo dogmático da academia e sua falsa rigidez do conjunto de possibilidades de comportamento dos agentes e de possibilidades mesmo de tomada de decisão além da sua concepção errônea de racionalidade leva a erros calamitosos e é um revisionismo teórico frustrante microeconomia a catalaxe austríaca e a catalaxe neoclássica a teoria de mercado a gente já viu um pouco disso em introdução também mas é sempre bom a gente dar uma aprofundada teoria de mercados da escola austríaca se difere da microeconomia neoclássica à medida em que a primeira visa compreender as causas da tendência coordenadora dos mercados que leva a uma tendência ao equilíbrio entre oferta e demanda no sistema de preços já a catalaxe dos modelos neoclássicos parte de uma realidade em que os planos dos agentes já estão perfeitamente coordenados dentro das restrições de escassez e de uma suposição mesmo no interior dos modelos de incerteza de Knight principalmente de que há um conjunto conhecido e finito de possibilidades tornando custos de oportunidade objetivos a incerteza probabilística e o tempo homogêneo sem acrescentar informação nova a grande falha da moderna teoria de informações assimétricas é o reconhecimento parcial da limitação do conhecimento e não identificar que essa limitação também se aplica aos interventores que se propõem a corrigir as falhas via planejamento central falha de coordenação e aí tentar corrigir essas coordenações através de uma tomada de decisões centralizada nos diversos mercados sendo que isso se refere a conhecimento não científico tácito disperso não conhecimento de classe de eventos que é o conhecimento científico mas conhecimento de eventos específicos e todas as suas particularidades conhecimento técnico conhecimento daquele mercado específico que cada mercado se comporta de uma maneira específica tá certo? falta esse conhecimento esse conhecimento disperso esse conhecimento que não dá pra ser unido na cabeça de uma ou meia dúzia de pessoas mas de um cem número de pessoas milhões de pessoas dentro de uma economia descentralizada quanto mais complexa e desenvolvida a economia e a estrutura de capital da sociedade mais impossível se torna o problema porque o cérebro humano não é capaz de ter toda a informação necessária pra coordenar todo o funk no mercado que tem uma imperfeição de informação ela tem que ser corrigida pela função empresarial e a gente vai ver como isso acontece provavelmente na próxima parte da aula isso ocorre porque o conhecimento das particularidades de mercado que orientam a ação empresarial que tem sucesso em estabelecer a coordenação dos planos dos agentes envolve conhecimento técnico que eu estava falando agora conhecimento tácito e de eventos singulares que são opostos ao tipo de conhecimento de conhecimento de classe de eventos que forma o conhecimento científico principalmente em ciências sociais já a economia comportamental em ciências sociais porque a fenomenologia é muito mais complexa e a ausência de regularidade é não probabilística então não dá pra você dizer que é que nem a física quântica porque os seres humanos tem finalidade eles não agem tem finalidade é uma particularidade situacional que vai levar a comportamentos diferentes que não existe no universo de micropartículas subatômicas você entende o problema dessa analogia? como não não faz sentido porque você está tratando de maçã e banana viu Favaro? a economia comportamental dialoga diretamente com as noções de limitação de conhecimento da tradição austríaca na correção das falhas do modelo neoclássico certo? principalmente em relação a questão da racionalidade do homoeconômicos eu sei que não é uma racionalidade cartesiana mas muitas coisas que são irrealistas acabam entrando na simplifying assumptions que são as suposições simplificadoras que fazem com que o modelo seja muito restrito a contextos específicos e não consigam fazer uma ciência econômica que se aplica sem necessidade de revisionismo que é o que tem sofrido a ciência econômica moderna durante muito tempo está sendo passado por um revisionismo das teorias e nada é sólido na teoria porque não usa a cabeça para tentar adequar método científico a uma natureza diferente dos fenômenos das ciências naturais porque eles são fenômenos que diferem complexidade em causa que não dá para você tratar o ser humano como se fosse um objeto cúbico sendo jogado em um trapézio que vai se comportar de acordo com a jurisda física quando você está tratando de seres humanos com comportamento propositado com experiência de vida que vai mudar o comportamento que não dá para você achar que uma equação algébrica vai refletir perfeitamente esses comportamentos e eu vejo que tem neoclássico que até assume isso mas hoje em dia a teoria está caminhando por uma caminhando por um por um lado que basicamente ignora todas as lições dos antigos economistas neoclássicos principalmente o Pareto que acho que dá para você tratar o modelo irrealista para consertar o mercado real que é completamente diferente pode servir de ferramenta mental mas não para você chegar e falar eu vou coordenar o mercado baseado no meu modelo de equilíbrio geral fazer uma regressão tirar uma função da demanda e uma da oferta e aí eu vou e aí acredito que os preços vão se manter inalterados e aí eu consigo gerar coordenação no mercado baseado no meu modelo de maximização e de equalização das quantidades demandadas e ofertadas parabéns qualquer mudança exógena que é o padrão do mercado você está fodido tá bom depois vai falar dos heterodoxos inflacionistas com o mundo de unicórnios questão metodológica da ortodoxia é a mesma coisa a escola austríaca até é planismo econômico porque ela quer adequar porque ela vê que a sociedade não se comporta como lei da natureza tem algumas coisas que são rígidas na economia tem algumas coisas que são universais com a própria escassez escassez é um problema que não há como escapar tem algumas leis que são rígidas certo mas não é a mesma natureza fenomenológica das ciências naturais eu sei que física é legal e eu acho o máximo fazer continha de microeconomia eu acho legal eu acho massa eu me sinto foda pra caralho quando eu vejo que tudo bate tudo coordena na maximização robinzena mas cara a vida real não é isso e se é é só um aspecto dela e esse é o problema que tem sido tomado por boa parte do corpo teórico que eu não vejo na escola austríaca a escola austríaca consegue se aplicar a qualquer contexto por isso que eu sou austríaco que faz sentido velho sempre faz sentido velho e sempre observa a coisa que as outras escolas de pensamento nem sonham que sempre tá com um cabresto velho caber estonomics tá sempre olhando pra uma direção e nunca consegue enxergar the big picture mesmo até mesmo a macro a macro se foca no mercado de trabalho quando tem toda uma estrutura de capital sendo distorcida entendeu e era pra ser a visão holística e não é nesse sentido por isso eu sou austríaco mas interessante observar que a maioria das falhas de mercado são na realidade falhas do modelo neoclássico em fazer uma análise realista do mercado e em correr em normatividade e metodológico a gente também vai ver mais detalhes porque a teoria neoclássica ela pega momentos do mercado situações e não o processo dinâmico propriamente dito análise gráfica pode ser uma ferramenta poderosa e eu defendo o uso da matemática na economia desde que não tenha essa questão da normatividade metodológica desse dogmatismo mas que ela seja usada como uma ferramenta mental de compreensão dos fenômenos só isso não você querer encaixar a realidade nisso mas quando passa a ser um instrumento de análise da realidade per se principalmente para a correção da da realidade no leito de pro custo da competição perfeita se torna um instrumento de engenharia social perigoso e economicamente danoso que visa adaptar a realidade ao modelo irrealista que deveria servir meramente como ferramenta mental exposições simplificadoras famosas simplifying assumptions guys eu vou eu vou dar uma jantada aí minha família já deve estar me esperando já parei aqui na metade e eu vou editar o bagulho aí no no premiere molecada recreio acabou e vamos lá eu até esqueci o que eu ia falar eu ia fazer um último ponto a respeito dos dos neoclássicos ia dar uma maciada mas eu esqueci completamente o que eu ia falar mas vamos lá suposições simplificadoras muitas abstrações e simplificações são feitas mas não se pode esperar da realidade o mesmo grau de simplicidade principalmente tratando-se de fenômenos complexos como a ausência da influência individual nos preços no caso das suposições da concorrência perfeita concorrência de produtos homogêneos unicamente agentes maximizadores de funções conhecidas irregulares e etc isso é consciência acadêmica contudo há uma forte contradição performativa no uso sistemático de tais ferramentas para corrigir falhas de mercado são parte natural do processo de correção orgânico de empreendedores de maior capacidade de observação e movimentação de recursos que vão tender a eliminar mais tarde essa discrepância veremos a seguir como esse processo funciona por hora o cerne do problema foi exposto eu dou uma explicação legal muita coisa eu pego realmente do livro do Kirchner para explicar isso daí mas vocês vão entender mesmo que não seja essa aula é dividida em partes essa daqui é a primeira parte segunda parte da primeira parte que eu fiz um recreio mas mesmo assim vai ter mais vai ter mais coisas que não necessariamente vão conseguir abordar agora mas principalmente essa questão do modelo neoclássico falhas de mercado são falhas do modelo neoclássico na verdade o mercado ele é um processo ele é um processo imperfeito porque o conhecimento humano ele é limitado o mercado não é perfeito mas ele tem o quadro institucional e o quadro de incentivos que permite a coordenação desses erros exatamente porque se você tentar fazer isso de uma maneira centralizada tem uma limitação a própria limitação do conhecimento que gera essas discrepâncias ela também é uma grande limitação ao potencial coordenador dessas políticas entende? esse é o grande problema de propor soluções políticas é uma forte contradição performativa no uso sistemático de tais ferramentas para corrigir falhas de mercado que são parte natural do processo de correção orgânico que empreendedores de maior capacidade de observação e de movimentação de recursos tendem a eliminar mais cedo mais sardo então beleza proposição fundamental da praxologia de juízo analítico de que dados dos meios disponibilizados e conhecidos pelo agente incluindo as capacidades do próprio corpo seres humanos agem de modo a alocar tais meios visando determinados objetivos em que o agente acredita que esses meios podem gerar um nexo causal isso é podem resolver o problema podem gerar um efeito que vai resolver esse problema para atingir seus objetivos é um dado irredutível da ação humana esse juízo analítico é um dado irredutível da ação humana é um negócio que você não deduz você sabe disso porque você é um ser humano você sabe que você faz isso você sabe que os outros indivíduos também fazem isso até por convivência com outros seres humanos também que o ser humano tem esse comportamento propositado dado os meios necessários para ele para ele ter isso para ele ter essa perseguir esses objetivos perseguir esses fins não é deduzido tão pouco observado sem fazer autorreferência tá a favor é um conhecimento consequente da natureza comum entre objeto de estudo e cientista obtido através da autorreflexão toda ação visualmentar o grau de satisfação da gente com o estado de coisas que o cerca visando sempre o estado mais satisfatório ao menos satisfatório certo? você sempre prefere o mais satisfatório nesse sentido pode-se dizer que os agentes visam maximizar sua satisfação mas não com funções matemáticas conhecidas que você pode derivar e igualar a zero para chegar no ponto máximo as condições da ação humana remontam às condições para que os recursos sejam bem econômicos estabelecidas por Menger apesar de serem tautológicos os juízos analíticos que são base desse método assim como na matemática revelam conhecimento anteriormente oculto sobre o objeto de estudo que não era óbvio tampouco estéreo de implicações práticas como veremos durante o curso essa proposição fundamental universal não se restringe a um contexto específico de modo que existe uma teoria específica para cada contexto país ou região essa concepção de uma lógica única para cada singular povo etnia, sexo ou qualquer característica ou seja cada um tem sua lógica própria única não foi a palavra correta porque única seria já universal mas seria de uma lógica própria para cada povo etnia, sexo ou qualquer outra característica é chamada de polilogismo diversas lógicas foi até uma contradição até usar a palavra única e colocar diversas lógicas ao contrário das doutrinas polilogistas a ciência econômica e a praxeologia a ciência geral da sua humana que é a concepção epistemologicamente correta das ciências sociais e da sociologia são universais o que existe é uma teoria econômica epistemologicamente correta isso é que é fundamentada em um embasamento de teoria do conhecimento que você se adequa se adequa ao conhecimento aquilo que é estudado também existem teorias epistemologicamente inadequadas ao objeto de estudo devido a infinitude dos objetivos barra fins que são a mesma coisa em relação a uma finitude de meios limitados em seu emprego os meios são sempre escassos em relação aos fins insuficientes para atingir todos os objetivos ao mesmo tempo se os meios não fossem escassos todas as necessidades estariam plenamente satisfeitas e não haveria incentivos à ação o que se chama de lucro em praxeologia transcende o lucro contábil e econômico que é o lucro das firmas dados custos de oportunidade é um ganho em utilidade líquida em termos de valoração maior dos benefícios em relação aos custos a gente vai ver isso daqui mais pra frente categorias da ação tendo em vista essa categoria de lucro como diferença positiva entre o benefício sendo este o valor atribuído a satisfação que o indivíduo obtém ao atingir o objetivo e o valor atribuído ao que se abre mão para atingir o objetivo custo vemos que trata-se então de perseguir mediante a ação objetivos específicos empregando meios escassos para que uma determinada ação proporcione o máximo de utilidade deve haver a escolha a escolhe o errinho de digitação entre os meios escassos dos meios que lhe permite atingir tais objetivos abrindo mão da melhor menor quantidade de recursos valorizados minimizando os custos lembrando que algumas coisas podem gerar uma desutilidade para a gente e se livrar delas na verdade não é um custo é um benefício também então por isso que o custo é subjetivo então dentro do modelo robbinsiano de leonel robbins do modelo neoclássico você tem uma os fins e meios tem que ser dados para você ter a maximização robbinsiana não que ela seja completamente inútil e realista mas é dentro de um contexto específico é sempre a questão do cabresto lembra do cabresto cabrestonomics academia por isso que eu falo academia porque não é só a ortodoxia é a maior parte da heterodoxia cabrestonomics olha só para um lado foca só em uma coisa até macro tem que lembrar disso toda ação é uma escolha entre alternativas mutuamente excludentes isso é um trade-off um dilema nem só dilema trilema entre várias possibilidades mutuamente excludentes que são exclusivas se excluem entre si então a gente deve escolher entre os fins e meios empregados na busca desses fins essa escala hierárquica de valores que é daí que vai surgir a hierarquia na economia de mercado que vai ser a diferença entre os resultados de cada agente no processo de mercado ela é justamente dessa hierarquia de valoração de cada consumidor individual tá certo? e quanto mais pessoas colocarem em uma hierarquia de valor maior determinado produto vai ter um consumo maior a preços como disposições a pagar maiores e os empreendedores os empresários também que fornecem esses serviços mais avaliados mais bem avaliados para um maior número de pessoas vão ser mais ricos a Coca-Cola é mais rica que a Louis Vuitton por quê? agora a Gabriela Prioli ia vir e falar isso precisa de dados isso precisa de dados mas a gente pode fazer um estudo empírico disso também como eu tô fazendo aí da questão da crise de 29 crise de 2008 que eu já fiz alguns PDFs mas por quê? porque ela atende a necessidade das massas empresas grandes são conhecidas pela qualidade dos seus produtos certo? que produzem bens de weble bens ostentatórios mas a quantidade demandada é muito menor então você tem um valor de mercado muito menor dessas empresas em relação às empresas que fornecem atendem uma massa de pessoas tá certo? as grandes as grandes empresas são as que fornecem produtos e serviços para as massas para o maior número de pessoas possíveis principalmente multinacional porque o que que a multinacional faz? ela tá ofertando bens e serviços pra além das fronteiras do seu país né? então é sempre a necessidade das massas as maiores empresas são as que atendem as necessidades das massas até as mesmas as empresas de tecnologia Apple no Brasil virou uma grife né? mas nos Estados Unidos todas as empresas de tecnologia elas são criam produtos para as massas certo? o brasileiro é otário e gosta de tomar no cu também né? porque assim o dólar tá caro isso a gente sabe mas os produtos da Apple sempre foram super valorizados em relação ao hardware objetivo em relação ao preço de mercado do hardware né? mas disposição a pagar valorização subjetiva se a pessoa enxerga o benefício de ter uma porra de uma maçãzinha maior que o maior que o que ter o mesmo hardware por um preço bem reduzido ou o benefício de ter um software diferente sistema operacional diferente tá bom problema dela eu vou falar que é uma otária porque é dentro da minha valorização individual dentro da minha escala de valores individual né? e da minha experiência como usuário mas esse sou eu a outra pessoa é um outro indivíduo certo? e ela pode ter uma valorização marginal menor do dinheiro dela também porque é gastar mesmo e foda-se não precisa nem ser rica mas assim sou uma pessoa que não poupa uma pessoa que gosta de gastar com coisa cara pra se sentir rico porque ela vê mais benefício nisso tá tudo bem velho tá tudo bem você sabe porque tá tudo bem? por quê? pra você ter responsabilidade pra você ter virtude a virtude tem que emergir da liberdade você não pode ser virtuoso se alguém te obriga a ser virtuoso você não tá sendo virtuoso porque você não tá decidindo ser virtuoso entende? é isso que você tem que entender principalmente quando quem é mais liberal econômico conservador eu sou conservador moral espalho libertário mas ainda assim aquele negócio a virtude só pode emergir de uma ação propositada que precisa de liberdade pressupõe liberdade então essa escala hierárquica de valores é denominada escala subjetiva de valoração ou função utilidade ordinal na teoria neoclássica a gente vai fazer umas coisas legais sobre questão de função utilidade dentro de micro 2 valorar significa escolher entre alternativas independente se for em um contexto isolado ou social ou a gente exprime uma valoração ao agir sem envolver uma contraparte necessariamente ou ele pode agir com demais pessoas portanto o valor é uma categoria mental que antecede a relação social porque ele é uma relação do homem com a coisa antes de ser uma relação contratual uma relação de troca entre bens que tem uma valoração inversa antes de tudo isso já tem uma relação do homem com os recursos com os objetos físicos e não com outras pessoas propriamente ditas e o que eu estou falando aqui de fazer coisa legal com a questão da utilidade ordinal é que a gente vai entrar na teoria do VAR da questão da utilidade cardinal tem muita coisa legal que eu quero abordar em microeconomia que eu acho o máximo o máximo o máximo o máximo o máximo mesmo batendo na microeconomia eu amo a microeconomia neoclássica tá então fiquem tranquilos aí que vai ter muita coisa legal eu só vou ter que estar reconstruindo meus slides mas depois disso porque eu perdi tudo né que estava em andamento que eu não tinha terminado o pdf pdf não powerpoint características da valoração já estou refazendo tá parei de chorar eu estou refazendo de mercado de ti ou de incerteza acho que é de incerteza que eu estou fazendo do vale características da valoração isso daqui tem a ver com até mesmo as condições da ação humana de acordo com o menger para que um recurso escasso para que um recurso escasso é uma concordância numeral economista não economista analfabeto vocês tem que lembrar disso a letrinha para a gente só funciona em gráfico porque o que a gente erra e a coisa que assim eu sou meio grammar mas mano você olha tem cada erro de digitação meu que eu falo mano a gente vai na pressa eu digitei olhando para o livro eu estava escrevendo coisa do livro então assim para mim fui lá e a gente acaba cometendo esse deslize mas mano economista o que eu mais vejo economista é cometendo esses erros de português que é foda até eu que já sou meio chato com português cometo já cometi uns erros bem feios então você vê que economista a gente se fode com português de vez em quando não que isso seja o único a característica de economista eu sou holista metodológico agora mas é um é um negócio que eu vejo que é padrão é engraçado para que um recurso escasso sem S no final aqui se qualifique como bem econômico são necessárias as seguintes condições existência de uma necessidade humana isso daí tempo sobra que o recurso possua as características que o torne apto a ser colocado em nexo causal com a satisfação da referida necessidade isso daqui não é o pedrão falando economês e pegando de e pagando de gostoso isso daí estava no livro mesmo de de HPE eu peguei isso do livro de HPE o reconhecimento mas isso daí também se acha no princípio de economia política do Menger o reconhecimento pelo agente desse nexo causal entre o recurso e a satisfação da respectiva necessidade e a disposição do recurso a disponibilidade do meio ou do meio de obtenção no caso de troca indireta você tem a moeda para comprar o recurso de modo a poder empregá-lo para satisfazer a necessidade em questão o que é nexo causal nexo é sentido causal é causa é de causa certo então que este bem você observe que ele tem o potencial de gerar um efeito que vai levar você ao seu objetivo ou mais próximo dele certo então isso é o nexo causal se observar que o objeto tem a capacidade objetiva de resolver seu problema só que por que que o valor é subjetivo sendo que a capacidade de uso é objetiva é simples porque a sua avaliação primeiro vai depender do grau que o objetivo está na sua hierarquia de fins e segundo dá a satisfação que você obtém quando esse fim é efetivamente alcançado e aí que vai entrar a sua avaliação e é isso que é o valor aí que está a sua avaliação do estado de coisas que você atingiu agora do problema específico que você resolveu o quanto você se sente satisfeito em relação a isso claro que você nunca vai estar plenamente satisfeito sendo bem religioso agora a única coisa que vai te preencher o vazio da tua alma é Deus mas se você for ateu então mano serve a mesma lição mesmo barco sempre vai ter alguma coisa algum outro objetivo que você vai querer mudar certo até mais dada a complexidade dos fenômenos na economia cara porque sempre vai ter decisões de outras pessoas que vai gerar um estado de coisas pra você por isso que não existe coordenação plena não é um jogo de som a zero que pra uns ganhar altos tem que perder tá é um jogo cooperativo tá certo mas as coisas mudam é natural entende e como as coisas mudam você tem que se adaptar e você muda também né por isso que é um por isso que é sempre dinâmico as suas necessidades elas são limitadas certo porque hoje você tem uma necessidade por exemplo necessidade por transporte não é uma necessidade necessariamente de subsistência certo mas ninguém nega que é uma necessidade fundamental certo ah mas pra trabalhar eu tenho que eu tenho que me transportar mas você também poderia tentar ser autossuficiente só que você teria um padrão de vida muito menor né então algumas coisas por exemplo comunicação essa necessidade social que a gente tem não é uma pode ser uma necessidade de subsistência falando de cooperação pra conseguir caçar fazer alguma coisa mas a necessidade de cooperação né só de assim se você fosse autossuficiente produzir tudo que você precisa historicamente qual que seria a sua necessidade social você vai morrer se você não falar com ninguém claro o homem é um animal social isso já tá desde Aristóteles mas é uma coisa que não é necessária pra sua subsistência mas nem por isso você não deixa de ser uma necessidade fundamental então tem algumas coisas assim que pensa e o Rothbard faz essa provocação no Economic Controverses toda necessidade que não é diretamente relacionada à subsistência é uma necessidade superflua que não é uma necessidade por definição por ser superflua é óbvio essa é a grande provocação né esse negócio de ah não o empresário cria necessidade nas pessoas não cria necessidade nenhuma é que alguns conseguem é alguns conseguem observar pain points que são pontos de dor alguns problemas que as pessoas simplesmente estão tão acostumadas com aquilo que não é necessariamente um problema por exemplo pegar uma uma grande revolução que a gente teve é bibliotecas e pesquisas na internet com motores de busca estilo Google quando não tinha o Google o caboclo que tinha que ir até a biblioteca pesquisar um monte de livro pesquisar o capítulo específico que falava daquilo que ele queria transcrever cara na mão hoje se você quiser fazer a mesma coisa você pode agora se você quiser consultar livro você pode baixar um PDF você não precisa beleza vou no Google vou na Wikipedia ou no site de enciclopédia eu sei o que consigo informação naquele momento também enciclopédia livre também tem alguns problemas de pode ter desinformação nesse meio do caminho porque usuários que alimentam essa enciclopédia mas enfim supondo um site qualquer de pesquisa Brasil Escola que seja você vai lá e faz a sua pesquisinha num blog e esse blog vai lá e usa algum livro como base mas você pega informação específica muito fácil tá certo? tem uma página HTML ou se você quiser pesquisar no livro você baixa o PDF de graça tem muito livro muito livro não todos mas muito livro de graça que é escaneado ou que basa da própria gráfica pra PDF e você fala ai não propriedade telecom a gente tem que apoiar quem cria esses conteúdos realmente os cérebros são limitados apesar do produto não ser escasso mas porra você tem acesso a informação pra caralho muito fácil então foi realmente uma revolução nas pesquisas estudantis né e por conta dessa revolução a gente resolveu um problema que cara os velhos da nossa época era um negócio chato mas falavam ah não tem outro jeito eles não imaginam ah isso é um isso é um problema especificamente ou não é um negócio chato de fazer mas tinha gente que gostava que chegar e assim é um problema será? agora outra coisa é ficar em casa é um problema agora a gente está no meio da pandemia eu não posso sair então o cara que é nerdola e sempre ficou em casa jogando videogame no final de semana não muda nada só que você tem que sair na rua de máscara né então qual que é qual que é o ponto voltando retomando o fio da meada o ponto é que quando você resolve um problema que as pessoas não sabiam que era um problema você não está criando uma necessidade você está criando conhecimento de que existe um jeito melhor de resolver de atingir seus objetivos isso faz parte do processo de mercado não é ai não através do marketing o cara cria uma necessidade na mente das pessoas não as vezes tem algumas pessoas que tem padrões de consumo tá certo que tentam suprir algo que não necessariamente não necessariamente em muitos casos não é realmente não é o caso que o consumo não vai suprir as vezes até psicológico certo porque você está usando um meio inadequado para o objetivo que você quer atingir até porque talvez você nem saiba mesmo especificamente qual é esse objetivo qual que é o seu problema então cravado no seu subconsciente que você não sabe pode ser entende mas é sempre essa ideia na hora que o cara vai comprar ele acredita que tem um nexo causar para satisfazer alguma necessidade que ele tenha ou ele possa vir a ter os acumuladores são assim ah não eu vou guardar porque um dia eu posso precisar tá errado na minha visão você está acumulando um monte de coisa mas esse é o meu julgamento de valor o cara na visão dele isso daí é eficiente a gente pode até mostrar que objetivamente não é mas dentro da avaliação dele é ele vai querer manter isso daí entendeu e ai de você querer entrar em entrar em discussão com esse cara né mas enfim pra vocês entenderem a questão da entenderem a questão da a questão da criação de produtos no mercado não é como se o empreendedor malvadão tá botando uma arma na cabeça te fazendo comprar velho que nem a ideia do fetichismo da mercadoria do Marx é até engraçado porque aí ele fala de um consumo de mercadorias de consumo não essencial ao mesmo tempo que o salário ele tende ao mínimo de subsistência mas como que você vai exercer consumo supérfluo se você não ganha o suficiente pro consumo supérfluo só pro mínimo de subsistência e é legal que o mínimo de subsistência também não é definido né é definido historicamente sempre é essa escapada meio sabonete né é a mesma provocação do Rothbard todo o consumo que não é especificamente de subsistência é absolutamente supérfluo não minha visão é de que não não é supérfluo necessariamente categorias da ação desta mera estruturação do arquétipo geral da ação humana através de vídeos analíticos levando também consideração que a utilidade subjetiva você já quebra isso no meio já que a utilidade é uma capacidade do recurso mesmo que projetada pela gente que ele cometa o erro e ele tenha um prejuízo psíquico de que aquele recurso vai gerar um estado de satisfação maior do ponto de vista dele você não tem esse negócio de ah é o uso de você ah empregar o bem focar na focar na questão material isso não é relativo ao uso do jeito que os clássicos definiram então não é valor de uso mas você tem que entender que a utilidade na terminologia econômica está relacionada à satisfação do emprego dos meios então assim e isso não é é claro que meios é mais uma categoria da ação mas isso é consenso velho isso é consenso na economia tá é claro existem alguns consenso alguns consenso que estão errados não é meramente pelo fato de ser consenso que automaticamente está certo né mas se você mas se você quiser atacar uma determinada terminologia e você usa uma semântica que difere daquela você está atacando um espantalho certo então é por isso que eu falei dessa questão de ser um consenso um consenso terminológico porque eu estou falando da terminologia de ciência econômica como um todo tá e parece que alguns críticos pararam um tempo nesse sentido ao falar de utilidade marginal é impressionante ou eles falam merda sobre a valorização marginal ou eles falam alguma coisa que é explicada pela teoria do capital pela pela estrutura de produção dessa cidade que eles não que eles não entendem o aspecto temporal delas que eu vou também entrar aqui nesse curso falar especificamente sobre isso também vai ser uma aula que eu vou tagarelar pra cada ano porque eu gosto bastante então dessa mera estruturação da arquétipo geral da ação humana através de vícios analíticos extraímos diversos conceitos econômicos através de suas categorias tais como escassez economização que é a escassez limitação dos dos meios em relação aos fins já que os fins são limitados economização que é você querer abrir mão de menos coisas que você valora possíveis pra obter uma satisfação maior até porque se você quiser maximizar a satisfação você quer tirar você quer tirar o desconforto e você não quer adicionar mais desconforto conforme você abre mão de coisas que você valora quanto menos coisas que você valora você abre mão menos desconforto você está gerando pra você certo? então se você quer aumentar o seu conforto no geral o somatório tem que ser positivo tem que ter um saldo positivo de benefícios em relação aos custos e aí você tem um benefício que é o que é o ganho de satisfação que você obtém executar determinada ação escolher entre meios e fins lucro no caso negativo em que você tem uma perda de utilidade você gera um prejuízo ou uma perda que é a mesma coisa são sinônimos valor que é o grau de importância que você atribui tanto aos meios quanto aos fins custo tudo que você abre mão pra obter algo e pra atingir determinado fim bem que a gente viu aí na definição do menger bem é um recurso capaz de reduzir uma insatisfação através do emprego dele e produto lembrando que isso daqui pra ser um bem pra gerar uma satisfação ele necessariamente tem que ser avaliado como causador de um causador de um efeito que ele tem um nexo causal pra satisfazer uma necessidade humana então se ele for completamente inútil ele não pode ser um bem certo e se ele for absurdamente ilimitado no seu emprego ele não é um bem econômico é um bem livre e esse é um dos meus grandes problemas com a propriedade intelectual porque a propriedade intelectual quer estabelecer propriedade sobre algo que é um bem livre da maneira que ela se apresenta produto e o produto é aquilo que resulta da ação humana certo até mesmo coisas materiais o processo de produção é uma da fabricação de bens e serviços ele é resultado da ação humana descentralizada de várias firmas interconectadas interdependentes que fazem parte da cadeia de produção lembrando uma coisa que a gente sempre fala em economia em economia austríaca tá vendo lá em cima isso daqui é o modelo do Roger Garrison né da teoria austríaca dos ciclos econômicos e lá em cima você pode observar bem em cima deixa eu ver se a minha mão peraí tô tentando guiar a minha mão aqui ó tá vendo isso daqui isso daqui é um triângulo de Hayek o triângulo de Hayek ele faz uma separação que remonta até Menger de bens de ordens diferentes se você observar apontando pro ângulo do triângulo tá a ordem do apontando pro ângulo apontando pro ângulo do triângulo aqui tá a ordem da pra você está da direita pra esquerda tá e a altura é o maior valor dos bens produzidos no caso o bem de consumo final ele vai ter valor maior porque ele devido a preferência temporal dos agentes já que prefere-se naturalmente já que o tempo de espera é um custo você prefere atender uma necessidade em um futuro mais próximo do que um futuro mais remoto certo ainda mais quanto mais urgente for essa necessidade né e esse fenômeno da preferência temporal é um fenômeno agregado de consumo em geral tá certo você prefere bens presentes a bens futuros não um bem específico é porque cada etapa no tempo tem uma particularidade certo então tá aí você tem os bens de primeira ordem que são os bens de consumo que são mais altos que estão aqui pra vocês que estão vendo aí na webcam do lado mais extrema direita e mais à esquerda andando um pouco mais pra peraí mais à esquerda andando um pouco mais pra cá você vai tendo os bens de ordem superiores os bens de ordem superiores eles são bens que fabricam bens tanto bens intermediários quanto bens de capital porém o que a gente tá vendo aqui nessa estrutura dos triângulos de Hayek né os triângulos de Hayek eles são uma boa ferramenta elucidativa porém e isso a Mariana Piaia vou puxar um saco dela aqui ela tem uma teoria legal que ela usa a teoria de complexidade do Hayek pra analisar inclusive eu vou eu tô louco pra pra ler esse trabalho dela porque ele ainda não foi publicado tá eu sei disso porque eu tenho aula com ela ela tem uma teoria de que uma teoria não mas uma análise de mercado em que ela ela analisa o mercado como relações de redes certo partindo do do teorema de complexidade e o legal disso é que a gente percebe que mesmo que a gente tem essa estrutura de capital isso daí ainda é uma visão um pouquinho agregada por mais que as etapas sejam heterogêneas porque você tem uma é muito mais uma cadeia por exemplo essa blusa se a gente pensar em cada cada blusa camiseta né se a gente pensar em cada insumo e máquina que foi empregada na fabricação dela e as máquinas que fabricaram as máquinas entende a gente já tem toda uma cadeia de produção que é descorrelacionada elas são interligadas pelo processo produtivo pelo tempo de produção só que o nível de complexidade é tão grande conforme você tem mais e mais processos indiretos e mais e mais firmas produzindo coisas específicas que montam as partes do bem de consumo final e dos bens de capital que fabricam esses bens de consumo final você tem uma cadeia tão complexa desde cada matéria-prima que é extraída por empresas diferentes até cada etapa de transformação que também são são diferentes empresas que são responsáveis então você tem uma complexidade no mercado de fatores principalmente no mercado de bens de capital e bens intermediários que ela é tão grande mas tão grande que ela não é não segue uma estrutura linear como a gente viu lá em cima na questão dos triângulos de Hayek mas mas pra gente dar uma simplificada eu vou obviamente usar os a parada simplificada mas vocês tem que ter isso em mente tá ligado que é é muito mais complexo do que parece e é e é essa esse é o grande ponto que eu tô batendo do da dispersão do conhecimento do Hayek por isso que o Hayek ele é tão genial nesse sentido contrário do que mano eu juro pra vocês cara peguei uma uma tese de um marxista falando que usando polilogismo pra tentar falsear o Hayek ah não aquele é liberal então por isso ele já tá meio que errado porque a lógica dele serve pra atender o interesse da burguesia basicamente era isso que o cara tava mandando não tinha uma uma linha de raciocínio que realmente refutasse aquilo que ele tá falando e ele basicamente quis entrar numa ideia de que primeiro ele não entendeu o argumento do Hayek porque ele não expôs o argumento do Hayek na completude dele e ele confundiu a conclusão com premissa e isso é algo muito comum principalmente antissocialista que quer refutar quer refutar liberal nossa é muito engraçado cara você pega livro que e eu tô lendo o Adam Smith né e ouvindo o audiobook e mano eu comecei a ouvir o Smith falando a teoria catalática dele que é muito baseada em observações mesmo e mano os caras falam de mão invisível eles não tem a mínima noção a mínima noção de como funciona a de como funciona a explicação da Adam Smith dos fenômenos do mercado é tudo mão invisível mão invisível mão invisível não fazem ideia a oferta e demanda o que é a oferta e demanda mano você pega um desses caras é impressionante eu antes de eu começar a estudar economia eu não fazia ideia do que era a oferta e demanda de verdade não fazia velho porque os caras que me falavam eles não sabiam também meus professores então assim mano o que é a oferta e demanda como que a oferta e demanda regula o preço como a oferta e demanda regula regula o mercado ela regula o cara não sabe te explicar velho mas aqui com o economista você aprende com o pai você aprende vocês lembram quem assistiu curso de microeconomia tá menos perdido se você caiu de paraquedas nesse curso tá falando caralho o que esse moleque tá falando caralho eu não consigo acompanhar ou se você é economista e tá entendendo bem vindo agora se você caiu de paraquedas e eu acho que isso é muito importante do ponto de vista cara pega o curso de economia austríaca essa aula tá sendo mais uma conversa geral né mas é muito importante você não vai ficar perdido se você pegar o curso de microeconomia eu vou do zero aos tonks entendeu do zero pelo menos você tem conhecimento de microeconomia básica jargão econômico porque eu ainda tenho esse defeito de falar economista tô mudando aí e e aí você vai entender melhor vendo o meu curso de microeconomia bom já enrolei demasiado já enrolei demasiado quem tá assistindo aí em 2x peço perdão pela pela enrolation pela information perdão pelo revelation mas vamos lá catalaxia o nome bonito né catalaxia olha isso eloquente sou um economista veja a minha taxa marginal de substituição se equalizando a taxa marginal de transformação e maximizando o meu consumo com uma otimização restrita na qual dentro da minha das minhas curvas de contrato da minha caixa de caralho mano agora nossa esqueci o termo caixa de se eu falo é arrow de brew caixa de edward tinha esquecido não achei não achei no vale dentro da minha caixa de edward no ponto em que a minha minha curva de indiferença tangencia quando o indivíduo é o que olha como eu sou eloquente a economia vamos traduzir o que é isso caralho o que é catalaxia o que é catalaxia praxeologia ciência natural ciência natural não ciência é uma ciência social a ciência social no caso a ciência geral da ação humana nos permite definir os demais conceitos como juros que vai vir da preferência temporal que é a diferença do valor intertemporal entre os bens a gente vai entender isso melhor depois esse jargão técnico capital que é uma estrutura de produção na qual a avaliação de mercado dos bens que formam essa estrutura os bens intermediários dos bens de capital é chamada de capital então essa avaliação em termos monetários é chamada de capital você vê aqui a soma monetária mas a gente não sabe ao certo o que a gente pode somar e o que a gente não pode somar porque o capital é heterogêneo e alguns fins de produção são mutamente excludentes com outros então a gente não tem como fazer um somatório de toda a estrutura de capital como a gente tem por exemplo o PIB do lado do produto que chega próximo a essa ideia de enxergar o produto especificamente como como valor agregado de cada etapa do processo produtivo o valor agregado eu estou dizendo em bens com maior disposição a pagar antes que estejam me acusando de defender valor objetivo aqui moeda que é um bem que surge de bens de maior demanda de demanda mais geral do mercado e passa a ser utilizados como intermediário de troca porque existe uma ausência de mútua coincidência de desejos e aí a gente recorre a individualismo metodológico e a praxologia para entender isso utilidade marginal que é a valorização na margem em que quanto menos relativamente escasso o produto ou seja quanto mais disponível é um bem econômico pro pro agente a valorização média de todos cai porque é um bem relativamente menos escasso então a utilidade marginal ou seja a satisfação na margem por unidade adicional ela é necessariamente inferior da satisfação obtida pela pela unidade imediatamente anterior do bem e ela vai sendo alocada para fins menos valiosos período de produção que vem da questão de acúmulo de capital pela redução de preferência temporal então você reduz o seu consumo no presente para poder expandir o processo de produção de bens e serviços preferência temporal que é a tendência natural do ser humano de preferir satisfação presente a satisfação futura produtividade que é capacidade de produzir bens e serviços com menores custos possíveis entre outros a praxologia no entanto se refere ao estudo geral da ação humana essa é a definição dela a concepção epistemologicamente correta da sociologia já a ciência econômica foca a atenção nos processos de utilização dos meios escassos referentes à ação humana então a economia ela é uma ciência dos meios ela estuda a limitação dos meios tá certo mas ela é uma ciência da ação humana então ela estuda essa o que ela estuda especificamente são ações humanas com um enfoque especial na limitação dos meios empregados nessa ação certo concepção austríaca da microeconomia é a catalaxia então pra mim pra mim catalaxia e microeconomia são praticamente sinônimos então é um jeito bonito de falar microeconomia e catalaxia e neoclássica é a mesma coisa que é o estudo da economia de mercado então assim o que é a microeconomia microeconomia é o estudo da economia de mercado certo então catalaxia ah mas é neoclássica é a neoclássica mas é catalaxia né então quer dar um nome bacana catalaxia e todas as suas implicações claro né como austríaco catalaxia é o termo que eu uso realmente para o estudo da economia de mercado da escola austríaca né mas também é um termo que assim por definição dá pra ser aplicado à microeconomia convencional também todas as suas implicações em relação ao arquétipo da praxologia e à economia real né o estudo da economia de mercado e todas essas implicações papel das construções mentais agora eu vou defender algumas coisas dadas as devidas ressalvas que eu já dei no começo da aula né um dos recursos da análise praxeológica é a elaboração de estudos sobre situações imaginárias que são simples construções mentais elas servem de ponto de partida para examinar situações reais embora não existindo concretamente são úteis para proporcionar nos uma ideia bem fundamentada a respeito dos processos econômicos de acordo com o manual de microeconomia do Nicholson ao fazer uma leitura de Friedman como cientistas naturais podem isolar os elementos que interferem no resultado das variáveis estudadas e na ciência econômica não é possível fazer testes controlados salvo casos extremamente específicos e excepcionais cláusulas como seteres paribus mantendo todo o resto constante são utilizadas para implicar a relação entre a causa e a consequência entre as variáveis econômicas isso é perfeitamente aceitável desde que ao contrário do que economia ortodoxa e as principais correntes acadêmicas até mesmo as heterodoxas se bem que heterodoxa por definição não é a principal corrente acadêmica que a gente conhece na academia da economia hoje em dia se atém ao fato de que essas ferramentas servem para a compreensão de leis gerais e não para uma análise fidedigna da realidade como propõe utilizar essas ferramentas para realizar políticas econômicas para orientar políticas econômicas a escola austríaca assim como antigos economistas matemáticos do início da tradição neoclássica concordam que as construções mentais devem ser utilizadas com devido cuidado para não se incorrerem em erros grosseiros e uma coisa é você fazer uma simplificação outra coisa é você ir completamente na contramão da realidade como por exemplo principalmente partindo de individualismo metodológico você partindo de um pressuposto que não existe influência individual nos preços de mercado sem que é completamente contrário a realidade empírica e aí você achar que a concorrência o mercado competitivo tem que ser igual a concorrência perfeita você já está entrando nessa normatividade mas que você fale que você está fazendo uma análise positiva você está tendo uma normatividade do objeto de estudo em relação ao método beleza? o papel nas construções mentais de novo no interior da tradição austríaca os estados de equilíbrio neoclássico são referidos como uma economia uniformemente circular evil in rotating economy a economia de Robinson Crusoe é como uma economia autística e também se compartilha o uso da cláusula sete dispara e buspar isolar efeitos econômicos específicos e suas causas assim como de consenso dentro da economia em geral embora jamais atingida definitivamente pelo processo de mercado o estado de equilíbrio é uma construção mental importante para a compreensão de descoordenações institucionais que diferem da natural descoordenação que é resolvida pelo processo de mercado como controles de preços causam problemas severos no processo educativo ou porque políticas macroeconômicas distorcem a estrutura complexa de produção e os preços relativos antes de atingir o nível geral de preços em contraponto a cláusula mutatis mutandis considera as implicações das mudanças dinâmicas em determinados fenômenos na economia a economia uniformemente circular fotografa um determinado estado do mercado lembra disso como se o tempo parasse para posteriormente observar as implicações da mudança das mudanças fotografia de um estado de mercado tá lembra disso na próxima aula eu vou resgatar isso daqui como já observado anteriormente o manejo desses artifícios é difícil exige cautela nas palavras de Mises é como caminhar em uma crista estreita de ambos os lados abrem-se os abismos do absurdo e do inconsciente somente uma impiedosa autocrítica pode impedir alguém de cair nessas profundezas abissais e eu até faria um adendo aqui numa paródia abismos do absurdo e do inconsistente nesse caso a economia autística é uma construção mental que estuda os problemas com que se defrontaria um indivíduo isolado o Robson Cruzou é em uma ilha deserta como por exemplo esse conceito ajuda a desenvolver através de sua ausência de trocas interpessoais situações do mundo real caracterizadas pela existência de trocas intersubjetivas a partir de sua essência possibilitando a compreensão de fenômenos como capital juros, investimento poupança produtividade da formação de sistemas de trocas indiretas moeda sistema monetário e as implicações mercadológicas dessas categorias diferentes por quê? porque parte de uma economia autística simples para construção mais complexa certo? parte do simples depois a gente complica segundo Mises assim como Robinson Cruzou é o dirigente supremo de uma comunidade socialista perfeitamente isolada que nunca existiu que sempre foi inserida no contexto de economias mistas não poderia planejar e agir como fazem pessoas que podem recorrer ao cálculo econômico agora vai ser a última de hoje ainda vai ter questão de lucro empresarial mas vou colocar algumas coisas na frente sobre praxologia e a triade ainda aqui tem muita coisa bacana mas a gente vai ver só na próxima aula a partir do slide 21 que eu não sei se ainda vai ser esse slide pode ser que tenha alguns slides antes muito provavelmente a teoria subjetiva do valor vamos encerrar a noção do valor utilidade antiga remonta aos Escolásticos Tardios ou Escola de Salamanca até Tomás de Aquino e Aristóteles mas também passa pelo Jean Bastiste sei mas ele tem uma visão mais objetiva da utilidade na metade do século XV São Bernardino de Sena que nasceu de 1830 e morreu em 1444 já afirmara que comumente a água é abundante mas pode suceder que em alguma montanha ou em outro lugar ela seja escassa e não abunde e por isso será mais estimada valorizada que o ouro e é por essa abundância da água que os homens estimam mais estimam mais valorizam mais o ouro o outro está cheio de ditação aqui está bonito o negócio estimam mais valoram mais o ouro do que a água São Bernardino já derrotara o aspecto marginal do valor isso é relativo à escassez do bem em sua visão o valor tinha um aspecto objetivo na qualidade que gera um nexo causal como observara Mengra que se baseou na sua obra na tradição escolástica e um subjetivo relativo à avaliação subjetiva de suas qualidades e emprego a objetivos individuais já Francisco de Vitória 1495 a 1560 parece um negócio né DUM 2016 Coringa 2018 separava os aspectos 2019 separava o Coringa separava os aspectos que determinavam o preço subjetivamente pelas perspectivas de virtuositas valor de uso raritas escassez e complacibilitas desejabilidade né que também tem a ver com o aspecto marginal do valor de uso estes autores exerceram forte influência em Manger ao desenvolver sua teoria econômica e o resto meus amigos eu vejo com vocês na próxima parte dessa aula e me agradeçam porque vai ficar menos maçante tá então espero que vocês tenham gostado se vocês são novos aqui no Propriedade Privada TV ou no canal Economista Metalhead não deixem de seguir se inscrever tá certo e se você nunca viu microeconomia na vida e tá completamente boiando naquilo que eu tô falando pra criticar primeiro você tem que conhecer então vai lá na porra da minha playlist de microeconomia que é uma matéria que apesar de ter minhas críticas eu gosto muito eu estimo muito eu valorizo muito dentro da minha escala subjetiva e eu tenho muito tesão de falar sobre esse assunto tá bom então espero que vocês tenham gostado sem o pai e foi